Porque o suspeito de matar o cartorário Luiz Fernando Chaves, esse aqui é o suspeito preso, lembra o crime foi ali no finalzinho de 2021? Esse homem era um foragido, ele foi preso usando o documento falso. Lembra desse crime? Na época a esposa da vítima, a irmã dela e outras pessoas foram presas. É, incluindo aí os supostos executores do crime. Hoje eu conversei com os pais da vítima, que não tiveram justiça e principalmente não tem paz. Porque os operários do crime, digamos assim, estão soltos. As patroas, as duas irmãs, não. Essas estão soltas, estão presas, essas estão soltas e a família não tem paz. Você confere a reportagem agora na tela do Cidade. Luzimar Francisco Neto, um dos acusados de matar o tabelião Luiz Fernando Chaves, foi preso durante uma abordagem na BR-153, por excesso de velocidade. O homem tinha mandado de prisão em aberto. Ele foi parado com uma equipe que estava em fiscalização e ao solicitar seus documentos ele não os possuía, como a carteira de habilitação e documentos de veículo. Posteriormente, os policiais encontraram uma carteira de identidade e com suspeita de inautenticidade, um outro documento como esse ele acabou apresentando. Foi quando ele próprio confessou que era procurado por conta de um movimento criminal que ele esteve aqui no Estado. O crime chocou o Estado em dezembro de 2021. Na época, a polícia descobriu que a própria mulher do cartorário foi quem arquitetou o crime. A Lissa teria contado com a ajuda da amante, Ana Cláudia, e também da irmã, a Leina. E para relembrar essa história que carece de justiça, eu fiz questão de vir até Trindade na casa da família da vítima, a família do Luiz Fernando Chaves. Porque as duas mentoras desse crime bárbaro, terrível e covarde, elas são as únicas envolvidas, acusadas, réis que estão soltas. Tudo por questão de falha da justiça. E aí essa família, hoje, além de reviver esse pesadelo a cada dia, por não ver a justiça ser feita, ainda estão vivendo diariamente o pesadelo da ameaça que é essas pessoas soltas. Eu vim aqui na casa do seu João de Deus Chaves para a gente conversar e vocês me contarem como é que tem sido, primeiramente, a parte mais importante dessa história, que são as crianças, como que eles estão hoje vivendo depois dessa tragédia toda. As crianças hoje surpreenderam, se adaptaram à nova vida, à nova história de criado com a avó e com a avó. E notas excelentes. E hoje elas estão nos tormentando com ações na justiça, maquiando o processo. E nós estamos hoje, Branquinho, elas estão se passando como boazinhas e nós como bandidos. Estamos com medo. Outro dia, um carro com dois elementos suspeitos. A polícia abordou. Você vê, num domingo, dia 23 de outubro, 15 dias depois que ela sai da cadeia, nossa casa começa a ter pessoas rondando suspeitas. Vocês têm medo? Eu tenho. Eu tenho medo porque aqui na minha casa ela era criada como... Ela era tratada como filha. A gente fazia tudo para ela, para os netos e para o meu filho. Era tudo igual. Igual eu faço hoje com os meus netos. E ela teve a capacidade de fazer o que ela fez, a atrocidade que ela fez com o meu filho, Ela ia fazer com o filho dela também, porque ela não tem amor. Ela não tem amor. Porque se ela tivesse um pouquinho de amor pelos filhos, pelo meu filho eu tenho certeza que ela nunca teve. Mas se ela tivesse um pouquinho de amor pelos filhos, ela não tinha mandado matar meu filho cruelmente, igual ela mandou matar. Ela mandou matar meu filho, parecendo que meu filho era um bandido. E meu filho fazia tudo para ela. Ela tinha tudo. Tudo que você imaginar que uma mulher almejava de um homem, ela tinha. Chamada, recusada. Ele morreu estudando para tentar uma posição melhor num cartório aqui mais próximo de vocês. Ele ainda falou assim, mamãe, eu estou estudando dia e noite, porque eu quero vir para perto de vocês. Porque cada dia que passa, eu vejo a importância do pai e da mãe. Porque eu estou criando meus filhos agora. Eu vejo tanto que um pai e uma mãe é importante. Então eu quero vir para perto de vocês só porque ele veio morto. O crime foi cometido com extrema crueldade. Alissa teria convencido Luiz Fernando a fazer um seguro de vida e colocar ela como beneficiária. E um outro seguro no nome dela com ele de beneficiário. Mas logo depois ela trocou o beneficiário. Tirou Luiz Fernando e colocou a irmã dela, a Leina. Os operários do crime sórdido estão presos. As mandantes não. Eu clamo pela justiça. Pela justiça de Deus e a justiça dos homens para prender essas duas bandidas. E aí eu não posso deixar passar despercebido um detalhe que a família me apresentou aqui. Está aqui nas minhas mãos uma prova da escola do menino dos três filhos do Luiz Fernando. E aqui a temática da prova era sobre família. E ao final do teste pedia, com capricho, desenhe e pinte a sua família. O Aguimar vai mostrar para vocês com detalhes. A família, ele colocou ele, o menino, do lado, maior, é o tio dele, irmão do pai dele, que está sendo a referência paterna para ele. Aqui as duas irmãs. Aqui os avós que criam eles. Os avós que estão aqui comigo. E aqui, do lado do sol, com asas, é um anjo. O anjo aqui, no caso, é o pai deles, Luiz Fernando, que foi morto nesse crime bárbaro, amando da própria mãe. Nós procuramos a defesa das acusadas e dos acusados e a defesa não se manifestou, nós não conseguimos contato. Agora eu quero falar uma coisa muito séria. Até na questão da justiça, se é que existe justiça nesse país, a questão social manda. Os operários do crime, os executores que receberam promessa de pagamento, esses estão presos.